O que aconteceu nos corredores desta Câmara? Um deputado chega lá e acha que pode rasgar um cartaz. E que é verdadeiro! Esse Brasil já reconheceu, a estatística comprova, há 15% de letalidade policial. Ou seja, quem é garantidor de direito, mata nas periferias e nas favelas. Pela liderança do governo, o deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, eu já havia falado aqui a respeito do projeto, mas já que outros deputados aqui gostariam de fazer desse momento de discussão do projeto um palco para falar de outros temas, como foi aqui o deputado que fez o uso da palavra pela liderança do PT, em que começou falando a respeito do projeto, mas depois fez uma verdadeira salada de frutas. Hoje eu vim aqui com muita tranquilidade, pacificidade, querendo discutir projetos, não apresentei nenhum kit de obstrução, fizemos um acordo para que essas pautas pudessem avançar. Mas não dá para ficar aqui ouvindo tanta baboseira, tanta besteira a respeito do governo, atacando o governo e ficar calado. Dizer que o Brasil, com o nosso governo, virou motivo de chacota. O governo Lula fez o Brasil virar motivo de chacota. O governo Lula, um governo que roubou, saqueou o país, fez um esquema de corrupção, aliás, um esquema de poder através da corrupção, fez com que o Brasil figurasse nas páginas dos maiores jornais do mundo inteiro, pelo maior esquema de corrupção, que ficou conhecido, como o Petrolão, que teve a Lava Jato, que desbaratinou, mostrando que vários integrantes desse partido estavam envolvidos nisso. Também trazer sua pauta ideológica, falando da placa que foi quebrada ontem na Câmara. E eu ontem mesmo, em plenário, eu havia falado que parabenizava o coronel Tadeu por aquela atitude. Eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, fascista é a mãe, fascista é a mãe. Nós teremos... Se vocês falarem, eu vou falar também. Garanto a palavra a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu ontem, eu ouvi a fala... Eu ouvi vocês falando o tempo inteiro aqui. Eu ouvi vocês falando, agora eu vou falar também. Vamos aceitar. Eu sou tão parlamentar quanto você... Vai ter que respeitar. Posso falar, senhor presidente? Vai ter que respeitar. Senhor presidente, ontem eu havia falado no plenário que eu parabenizava o coronel Tadeu por aquela atitude. Depois, com a cabeça mais tranquila, eu comecei a pensar que realmente ele possa ter se excedido em quebrar a placa, porque é um patrimônio que estava na Câmara dos Deputados. Mas não tiro a razão dele, sabe por quê? Porque ele é um policial militar, ele representa mais de 400 mil profissionais que estão pelo Brasil que, independente de ideologia, saem para as ruas para proteger as pessoas, colocando sua vida em risco, independente se é de esquerda, se é de direita, e aí começam a colocar essa pecha de que eles são assassinos de negros. E era isso que estava sendo ilustrado ali naquela placa. Eu realmente me indigno quando eu vejo esse tipo de atitude, porque eu tenho amigos policiais, eu tenho eleitores policiais, eu me solidarizo com a classe policial e ver uma atitude como aquela, colocando como se o policial fosse assassino de negros, aquilo ali revolta qualquer um. Chegou até meu grupo de WhatsApp, de pessoas que me apoiam naquele quadro, chegou para vários parlamentares e aquilo revoltou realmente. Revoltou. Talvez ele devesse falar com o presidente da Câmara para que aquilo ali fosse retirado e não daquela forma. Mas entendo a revolta dele, até porque ele é um policial e ele passa por isso diariamente nas ruas. Quem comete genocídio não é a polícia. Quem comete genocídio são os traficantes, os bandidos que eles ajudaram, esse governo anterior, esses governos anteriores ajudaram a estar armados e desarmando a população. Desarmaram a população. 60 mil homicídios. 60 mil homicídios que nós temos ao ano aqui no Brasil. De pessoas que são assassinadas, todo tipo de crime, porque são desarmadas, foram desarmadas e hoje estão à mercê de bandidos que estão fortemente armados. Isso é genocídio. Não é porque o policial mata o negro, é porque ele é racista. Pelo contrário, o policial mata bandido, independente de cor. Se é bandido, tem que morrer mesmo. Se é bandido, tem que morrer mesmo. Como todos esses todos que vocês defendem. Vocês têm que explicar qual é o diálogo cabuloso com o PCC. E é isso que esse governo anterior tinha. Deputado Carlos, deputado Carlos, Vossa Excelência vai terminar. Vossa Excelência vai terminar. Essa é a regra da democracia. E quem agride essa regra, na minha visão, prega o fascismo. Se o vagabundo está armado, ele está colocando em risco, sim. Está no perigo iminente que está estabelecido no Código Penal, na legítima defesa. E por isso deve ser, sim, abatido. Diferentemente deles, que não choram por conta de mortes de policiais, mas só por conta da morte de bandido traficante e todos esses que votam neles e que eles fazem campanha durante as eleições. Obrigado.